Primeiro dia da nova tarifa de ônibus em Campinas começa com reclamações dos usuários e protesto. Justiça pede a prisão temporária de pai suspeito de matar o filho de dois anos. A criança teria sido agredida com golpes de jiu-jitsu. Confira estas e outras notícias agora no Bancidade. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas anuncia que passagem de ônibus na cidade vai subir de R$ 3,00 para R$ 13,30. Levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial de Campinas revela que a taxa de desemprego na RMC neste primeiro semestre é a maior desde 2009. Mais um roubo de cargas na região. Desta vez uma quadrilha levou em Campinas produtos eletrônicos avaliados em cerca de R$ 2,00 milhões. Homem morre em acidente envolvendo três veículos na rodovia dos Bandeirantes em Sumaré. Segundo a polícia, o motorista que teria causado a batida confessou ter ingerido bebida alcoólica. O teste do bafômetro comprovou que ele estava embriagado. Bandido é morto ao tentar invadir uma casa no distrito de Barão Geraldo. O morador atirou no momento em que o criminoso ia pular a janela. Justiça pede prisão temporária de pai suspeito de matar o filho de dois anos. A criança teria sido agredida com golpes de jiu-jitsu. Imagens revelam que o menino que teria sido morto depois de ser agredido pelo pai em Vinhedo já tinha sofrido violência há pelo menos seis meses. Reitoria da Unicamp e professores fazem acordo e a categoria decide suspender a paralisação que já durava mais de dois meses. O primeiro dia da nova tarifa de ônibus em Campinas começa com reclamações dos usuários e protesto. A avenida Francisco Glicério é bloqueada. Três pessoas chegam a ser detidas, mas são liberadas. O incêndio destrói parte de uma fábrica de colchões em Hortolândia. A partir de amanhã, os moradores de Sumaré vão poder visitar um morquidário. O espaço é novo e a entrega faz parte da comemoração do aniversário da cidade. Apesar do orquidário só abrir amanhã ao público, Dona Olinda não se conteve. Ela, que é uma fã assumida das flores, não resistiu e foi dar uma conferida nas orquídeas. A gente tem, acho que, 95 vasos, mais ou menos. Então eu e minha amiga, todo sábado a gente vai no Seasa comprar umas mudinhas. Até um senhor que sempre vende pra gente umas mudinhas pequenininhas, bem barato, bem sem flor, às vezes com flor. Mas a gente ama demais, a gente vai lá, replanta, passa o dia inteiro plantando, é muito gostoso. O novo espaço dedicado às plantas teve como inspiração a própria cidade de Sumaré, que é o nome de uma orquídea. O orquidário vai abrigar mais de 200 espécies nativas e vindas de todos os cantos do mundo, resultado de uma parceria público-privada. Nós tivemos a ideia de estar construindo um orquidário pra presentear a cidade de Sumaré. Nós fizemos a iniciativa pública-privada e a Rumo fez a doação desse orquidário pra prefeitura de Sumaré. Além da estufa com as mudas, o local servirá como um centro de ensino de educação ambiental para estudantes. Eles vão encontrar diversas espécies de orquídea, inclusive a orquídea que deu o nome à cidade de Sumaré, e vão ser instruídos sobre a importância da preservação ambiental. Eu falei assim, se eu não entrar eu fico louca, porque eu sou apaixonada, sou assim desesperada por orquídea. O orquidário de Sumaré fica na avenida Eugênia Biancalana do Arte, número 200, no Jardim Primavera. A visitação ao público será de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Aos sábados e domingos, das 9 da manhã ao meio-dia. A entrada é de graça. A seguir, você vai conhecer o trabalho de voluntários de uma ONG. É já já aqui no Banho Cidade.